Santana do São Francisco surge a partir do espírito empreendedor do português Pedro Gomes, no fim do século XIX. Entre 1840 e 1860 acontece a expansão dos engenhos em Sergipe. A expansão se dá do Vale de Couto e Guiba para a Margem de São Francisco, por volta do fim da primeira década do século XIX, Pedro Gomes chega aqui nesse local e constrói um complexo de engenho onde ele também tinha sua fazenda. Traz com ele, sendo ele português, sua esposa, traz seu filho, Belarmino Gomes, e um grupo de trabalhadores que eram homens livres e escravos, que era necessário para fomentar a produção. Memória Viva. Nossa história é feita de vida.